O Congresso este ano vai para a sua 17ª edição, vai acontecer na cidade de Porto Alegre, na Fiergos, como tradicionalmente acontece. E este ano vem em um formato um pouco diferente, todos os anos normalmente se faz o Congresso em 4 dias, 3 ou 4 dias. Este ano se concentrou 4 ações em um único dia, tendo em vista a questão de concentrar o maior número de profissionais em não dias separados e sim concentrar o maior número de profissionais em um único dia. Então nós teremos o Congresso, que é um dos eventos, nós teremos o GES Pública, que nós chamamos, que é um congresso preparado para órgãos públicos, com temáticas especificamente para órgãos públicos, nós teremos o Educação que dá certo, que é um congresso preparado só para professores, tendências, inovações para sala de aula, modelos de educação que tem dado certo e o cúmido de todas as ações, que é o Prêmio da Qualidade. Então termina a noite com o Prêmio da Qualidade. Começa o congresso por volta de 8h30 da manhã e termina por volta de 10h da noite com a finalização do troféu do Prêmio da Qualidade. Esse congresso tem um grande tema, que é qualidade nas decisões para enfrentar as incertezas, correto? O que falar desse tema, por que ele foi escolhido, como abordar ele? Hoje nós sabemos que tomar decisões são só decisões. Quando a gente estava cocriando o congresso foi muito debatido isso, o que significa tomar decisões? Tomar decisões são simplesmente decisões. Agora o que implica numa boa decisão é a qualidade de que você está dando várias importâncias para as variáveis que tem para uma boa decisão. Um exemplo que a gente, durante a criação do projeto lá do congresso, onde eu fiz parte lá desde o projeto desde fevereiro, que começou em algumas construções, é você, por exemplo, colocar um filho na escola. Hoje, antigamente você tinha uma escola, era a do seu bairro, era uma municipal e ponto, você tinha aquela opção. Hoje você tem valor, você tem qual é o parâmetro da educação, você tem preço, além de preço você tem distância, você tem qual é o método de ensino daquela escola. Então, para você tomar decisão, tem N variáveis que antigamente não tinha. Então, hoje a gente vai decidir debater isso no congresso, é para ver o maior número de variáveis pode comprometer a qualidade da decisão. Falando agora um pouco do prêmio, a CACISM está participando, concorrendo em dois deles, no Comitê Destaque e também no Prêmio Comunicador. Como que a CACISM recebeu esse conhecimento, esse destaque, e como que vai ser avaliado, como que é a realização desse prêmio? Para nós é um prazer, assim, pelo quarto ano seguido, eu acho que esse ano eu vou passar o bastão para, de repente, no ano que vem, um outro presidente também ir em busca desses prêmios, mas a gente concorre sempre a dois prêmios. Um é o Destaque, que é um comitê que tem representação dentro do Conselho Superior, que participa onde tem o presidente, que é o Jorge Gerdau, e você tem uma cadeira no assento lá para participar dessas grandes decisões. Uma delas também é o Congresso, né? Então você participa em Porto Alegre. E o Prêmio Comunicador é um prêmio super específico, que é voltado muito para a área da comunicação mesmo, ou seja, formas de comunicação, um briefing como é feito, propagação em rede social, e que a gente está concorrendo, vem ganhando nos últimos anos, e esse ano tem uma coisa bem bacana, que é um desafio para nós, né? Todos os anos eles escolhiam três, quatro comitês campeões de comunicação, e esse ano vai ser diferente. Vai ser quinto, quarto, terceiro, segundo e primeiro lugar. Então, não vou dizer que a gente está, com todos os esforços, focado para buscar o primeiro lugar, sim, né? Fazendo um trabalho super bacana, junto com a nossa área de comunicação, para buscar esse prêmio, né? Para trazer de novo para a Cacisa. Quem pode participar do Congresso? Como faz para participar? Local, data? Todas as pessoas, pessoa física, pessoa jurídica, né? Podem participar do Congresso. A dica que eu dou para as pessoas que quiserem buscar mais informações disso, entrem num site, é qualidadenasdecisões.com. Lá tem todas as palestras. Marcos Piângeles vai estar palestrando esse ano, Leandro Karnal, que é um filósofo contemporâneo da linha do Cortella e outros profissionais. Muito bacana a palestra desse filósofo, Leandro Karnal. O Kaplan, que é um dos pais da administração, não vai poder vir ao Brasil, que é professor de Harvard e está em alta lá ainda, né? E como vai continuar pelo resto dos nossos dias, mas vai fazer uma videoconferência ao vivo dentro do Congresso. Tudo isso está dentro do qualidadenasdecisões.com. Está lá uma lista de palestrantes, horários, inscrições, quanto custa, como fazer, local, todo ele. E qualidadeenasdecisões.com.